Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Oi pessoal, beleza? Aqui quem falou no turno e no vídeo hoje estamos aqui de volta com a nossa série do GTA V no PS3 Estou aqui com o Michael, estamos chegando aqui no clube de striptease que o Trevor adquiriu Para a gente continuar aqui com as missões, deixa eu ver aqui aonde é a entrada Lembrando aí pessoal, se vocês estiverem gostando da série, não esquece de apoiar com like favorito Eu acho que é por aqui mesmo Já vou desmarcar esta marcação aqui que eu fiz no mapa para me ajudar a chegar aqui A entrada é aqui né Opa Bom a gente ver também Pô, a gente tem que achar aqui o lugar para a gente entrar, velho, eu acho que é por aqui Alguma de vocês... É aqui eu acho A gente tem que achar o Trevor Acho que é aqui mesmo, acertei o caminho Obrigado Eu vou dirigir esse negócio bom negócio, mostrando a gente um bom tempo. Basta, Brad, de prisão, e então, você sabe, feliz. Então, como você veio por esse lugar, de qualquer forma? Hive por anos. Então, você deve conhece Leon, o antigo gestor. Leon? Eu não sei. Sim, o que é, cara. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o grande lugar. Um, a long, long time ago, em um desconocido de fora, há três amigos. Michael, Trevor, e Lester. E Brad. Ah, yeah, sure, Brad was there sometimes as well. Eu acho que outros também, também. Então, uh, enfim, nós roubamos, e lhe, e perdemos pessoas. Nós praticamente vivemos um vivendo-lou-lifre-cindos existentes. Mas sempre sonhando de uma coisa e de uma coisa só. A grande coisa. A grande coisa. A grande coisa! O que é a grande coisa? A União Depository. A cerca de 200 milhões de milhares de ferro, todos tomados do Sr. Sam, que vai passar o resto de nossas vidas sendo escutados por governadores de governo, se nós vivermos através da tentação. Mas... Mas... Vai ser meu... nosso mestre. Então, senhores, vamos fazer o nosso cidadão cívico e sair daqui e encontrar algum emprego de trabalho. Essa é a forma. Vamos lá. A grande coisa! Come in. Você está lá? Ok. Estamos em um horário direto. Há um par de carros armados e uma corrida para o Depositório. Intel sugere que irá em Innocence Blvd e East L.S. em aproximadamente 15.30. Trevor e eu precisamos montar a rota para um ponto de descanso possível, então nós vamos para o campo do seu campo em Blaine County e voltamos para o intercepto. Michael Franklin, você tem que tomar a temperatura da banca e ver se há alguma coisa que está fora. Ei, estamos tomando a temperatura? Sim, sabe, você sabe, a sensação. Seguridade, a rota rota, a general vibe. Tudo bem. Bom, estou pedindo ali que... Pedindo, na verdade, estou falando que a gente pode trocar para o Trevor, né? Eu não sei se eu alterno. Posso alternar também, vamos testar. A gente está aqui meio que analisando o banco, né? Para mais um golpe. Vamos ver aqui com o Trevor. Ah, não, 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 não quero nem a pau. 4 quilômetros, velho. Tem que chegar lá na pista de pouso, não. Vamos ficar com o Michael mesmo. Deus me livre. O Michael aqui eu acho que é mais fácil. A gente já está... Ah, tá, 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 tá. A gente já está aqui no banco para analisar, né? Ah, tem que chegar a mais. Tem momentos que eu acho que eu tenho que ser a parte do grupo senior. Olha, chico, é mais uma vez, mano. Sim, é muito bom, não é? Man, você acha que eles colocam mais do que uma puta puta na nossa reserva nacional? Sim, né? Talvez nós realmente estamos perdidos. Trevor, como você está fazendo? Bem, eu gosto do trabalho, Mikey. Gosto do trabalho. Você mencionou um trabalho antes, algo que você pode ajudar com? Eu não tenho até falado com o Mike ainda, mas ele vai estar em porto. Ele é obrigada. O que é isso? Não é claro? Bom, de todo jeito a gente vai ter que andar um pouquinho aqui, né? E eu estou pegando um atalho aqui, velho. Não sei se nem se vai dar certo isso. Não posso capotar o carro com o Lester. Sou muito bom em atalhos aqui, olha só. Atalho aí, legal aqui o caminho. Vamos pegar o helicóptero. Você é o que continua falando sobre o schedule, Lester. Vamos lá! 13.30. Nós estamos um pouco mais tarde, duas horas para ir. Muitos observações fit com o seu esquema. Então, sim. O segurança é interno e externo. É muito mais quieto que qualquer desistúrbante vai ser colocado imediatamente. Be careful não se aproximar muito perto da prisão. Vamos ter um alarme. Boa sorte. Não quero que eles saibam para o desistúrbante. Ah, sim! O que esses dois não sabem é que há uma espada especial de policiais de estandos no estandos 24-7 esperando por um signal da UD. Não vai sair de qualquer outro nome. E não foi nunca. Man, esses caras devem se divertir. Eles talvez fossem policiais, mas eles funcionam para o governo. Não há nada que o governo trabalhadores gostam mais do que acima taxa por fazer nada. Oh, sim. E o que 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 e o que? Hmm, getting paid to do nothing and spying on innocent people. Now, who does that remind me of? Anyway, if you want to hit the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Divert it? You said they hold out for calls from the UD and that's it. They do, so we'd have to hit it twice. Once to distract them and once to get it done. You're gonna find someone willing to get caught hitting a superbank just as a distraction. I was thinking, Michael, it might appeal to his ego. Oh, what am I saying? We got the perfect guy for it. Come in, Michael! We have a visual on the convoy! Keep with them, T. Do whatever Les needs you to do. We're mapping the route and finding an ambush point. Stay with them. What kind of ambush are we looking for? I tend to wait in the jaw and catch them with their drawers down, but I guess that won't work here. No, it won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape route for them. Ah, the same principle as a men's room. Yeah, I guess. What about here for the job? Where? Under one of the bridges. It's on route and we'll have plenty of cover. It's too open. There's a number of get-outs and we'd be compromised if they were driven off the road into the river. We could recover the cars. With the right equipment, we'd haul them up the side. A central station is monitoring the car's positions. If the GPS tracker reads it down there in the channel, we'll have red flags all over the place. Fine! I think I don't like being in close proximity to you for extended periods of time. And the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. I've lost sight of them. I think they might be in the tunnel. A gente teria que passar por debaixo aqui deste túnel, né? Dentro do túnel, na verdade. Não debaixo. Só que seria muito difícil passar aqui no túnel com o helicóptero. A gente seguir os carros fortes com o helicóptero dentro do túnel, entendeu? E sair bem aqui, ó. Seria muito difícil. There they are! Back out in the open. It'll need to be a quick turnaround, but you can take them in there. I'm picking up the cars. Right on time. Hey, it, uh, it looks like we're gonna need some IDs to get in the building this way. I'm assuming that's doable, Les. IDs I can handle. Onion 86 in sight. Stand by. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. Onion 86 in the building. Now, if I remember from planning the job of Jewelstorio, they're excavating the new L.S. Metro Tunnel around here. Take us around the building and find the site of construction. Roger that! Looking for a big asshole! Bom, a gente tem que achar uma entrada da construção. Deve ser aonde? Deve ser pra cá, ó. Tá bom, a gente tem que voar por cima aqui. Pera lá. Calma lá, calma lá, Lester. Eu vou abaixar. Calma lá. Muita calma nessa hora. Tá bom, sim? Pra você? Não, tem que chegar mais pra frente. Isso. Ah, sim, isso vai acontecer. Ok, quase terminado. Isso deve manter um pouco de peso. Isso não é bom. É um monte de peso. Eu acho que eu tenho suficiente informação para trabalhar com. Deu certo. Vai até a pista de pouso. Dá pra vou trocar para o Michael. Acho que deu certo, pessoal, isso aqui. Beleza, a gente pode levar o Franklin até a casa dele, o que é mais legal, eu acho, do que voar, assim. Que é mais fácil de carro, é mais fácil pra mim. Você se sente bem. Nós temos um plano de Lester, ele vai nos dar opções. Tem você, um cara que eu sei que eu posso depender, e aí tem o Trevor. Ah, sim, o Trevor vai fazer isso. E, o Willi? Eu espero que, cara. Eu espero que ele mantém isso. Ei, você não tem muito bom trabalho com isso mesmo, você sabe? Sim, bem, eu não me engança de milhares. Bikers, uma ganga mexicana, alguns chineses gangsters, e uma arma privada, ok? Então, tem isso. Sim, mas você apenas me engança de FIB e a IAA. E a sua família, cara. Você sabe, eu conheço a Amanda, e eu conheço quem me engança de mais. Ah, ponto acionado. Então, você vai me dizer sobre esse cara do Brad e o que o FIB? O que aconteceu no North Ankym de volta em dia, de qualquer forma? Isso não é o momento. Man, nós vamos se juntar juntos no maior trabalho que já foi levado. Não vai jamais ser um melhor momento para me engançar isso. É complicado, ok? F***, eu vou perguntar o Trevor. Não perguntar o Trevor. F***, mano, você parece um fome, garoto. Real fome. Missão cumprida, né? Vamos ver como que a gente se saiu. Eu acho que é horrível. 60%. A distância perfeita é porque os carros Ford meio que detectaram a gente. Revista íntima... Eu acho que é o tempo de achar aquele buraco lá, aquele da construção. Só a gente ver aqui, ó. Eu gosto de ver isso. Ah, ainda não. Talvez vai receber alguma ligação. Eu não sei não. Agora já dá. Ah, revista íntima. Enquanto o buraco da construção é em 20 segundos. Demorei quase um minuto. Olha lá. Por debaixo da ponte, voa e sobe a ponte enquanto seguem os carros fortes. Hum... Não era por baixo, era... Ah, não. Eu consegui. Na verdade, era... Era... Tá certo. Por baixo da ponte. Tá certo. Tá certo. Voando pelo túnel, como eu falei. E o tempo... Olha só. 27 segundos só. A mais. É. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos aqui na casa do Michael para fazer a última missão aqui deste vídeo. Estamos pertinho. Franklin mora perto do Michael. Bacana. Vamos lá. Pessoal, esse aqui é uma missão secundária, opcional. Eu vou recusar a ligação da... Da nossa filha. Você pode até atender. Aí ela vai explicar o que ela quer. Aí você vai decidir. Se você quer ajudar, eu recusa, né? Mas eu prefiro nem atender. Sou muito mal com a minha filha. Vamos lá. Aqui estamos chegando na nossa casa. Fazer a segunda e última missão do vídeo. Essa missão aqui vai ser louca, meu. Lembrando aí. Se você estiver gostando, não exige o parque online favorito. O que você quer? O que você quer? Você é um amigo? Eu não quero nada, cara. Vamos lá. Sua companhia é muito boa, hein? A mesma coisa que sempre. Sim, graças a Deus. Sim, graças a Deus. Eu realmente aprecio isso. Então, a família ainda não está voltando, hein? Não. Não. Ah, ela é uma louca, cara. Então, apesar de todo o caos das últimas semanas, eu acho que eu finalmente comprei. Eu sei, parece que é ridículo. Não, na verdade, não parece que é ridículo, sabe? Porque você... Você é um matador. Você sabe? Você é um homem de ação. Você não se senta no caos. Você toma escolas. Você está voltando, cara. Nós estamos voltando. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, o que temos que fazer é Bustar Brad, E aí nós somos golden, cara. Franklin, ele faz nos multicultural. Lester faz nos ciber. Nós somos como a América do moderno. Nós apenas nos temos um amigo gay. BAM! Não, não é isso. Eu tenho dinheiro. Isso só faz você miserável. Eu quero fazer filmes. Great. Isso é ótimo. E, uh, onde exatamente isso me deixa em mim no segundo acto da sua vida? E aí nós vamos fazer esse último trabalho grande, e aí nós vamos desolver a parceria. Isso não é um jogo para mim! Isso é uma forma de vida. Eu tenho uma família. Eu não tenho nada. Ninguém me dá um mal de mim. Eu faço. Oh, f*** você. Eu vi a sua casa. Eu te ensinou. E aí nós vamos ver que tudo o que eu pensava sobre você foi errado. Tudo. Você não é morto, e você não é um homem. Então, o que você é? Eu sou o seu f*** nightmare. E aí, não é? Eu vou te ensinou. Eu vou te ensinou. E aí, eu vou te ensinou algo, ok? Algo que eu tenho pensado sobre. Up em North Yankton, exatamente quem estava escondido no seu lugar? Eu nunca me lembro. Você sabe o que eu estou pensando? Eu não tenho certeza. É, pessoal. O Trevor, olha, roubou o nosso carro aqui. O Trevor vai lá naquele cemitério lá do início do jogo para ver quem que está enterrado. Mas é o seguinte, vamos fazer... Ah, ó, Trevor. F*** você! Ei, vamos lá, onde você está indo? Você sabe onde eu estou indo. F*** você! Você não precisa ir para o Norte de Yankton para descobrir o que eu posso te dizer sobre um pouquinho de cerveja de volta na minha casa. F*** você! Nós vamos order pizza. F*** você! F*** sua pizza! F*** tudo que está sendo. F*** isso é insalidade. Oh, não. Não, é claro. E razão de pensamento. Finalmente. Stop seu carro. Vamos lá. Vá, vamos lá. Vamos conversar. Oh, eu não vou ouvir para outra de suas mentes. Ei, eu vou colocar tudo para você. Tudo. Just stop o carro. Vá, voltando. Eu vou lá para ver ela por mim. Você vai desculpado. Oh, eu vou fazer algo. Vai ser um anticlimax. O caos está vazio. Só uma baga de sanda. Algo assim. Só uma fonte. E espalha. Oh, mentiras. Como você está fazendo, cara? O jogo está funcionando. Eu estou tentando salvar você uma viagem. Você me fez o suficiente de favor, amigo. Ok? Salve seu f*** de respirar. Trevor, come on. F*** você, Michael. Certo de pouco, eu vou. Beleza, o Trevor quer mesmo saber quem que está enterrado lá no nosso lugar, né? Pessoal, o aeroporto não está tão longe, né, daqui. A gente pode até pegar um táxi, sei lá. Futs. Mas, tá, vamos. Oh, Dave. Eu acho que eu saí um cara. Especial agent Norton. F***. Davey. F***, ele sabe. Eu acho que ele sabe. O que? Quem? F***. 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 F***, como? Eu não sei como. Ele usou o cabeça. Mas, ele sabe? Ele sabe tudo? Ei, ele está no caminho para o Lutendorff para confirmar suas suspicions. F***. Então, o que? Então, quem sabe o que? Eu não sei. Eu vou ver se eu posso fazer isso com ele. Eu venho, mas eu, 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 eu... Sim, não se preocupe. Isso é entre mim e ele. Além disso, se for errado lá, eu tenho certeza que você não está longe da sua lista. Isso é bom saber. Eu ia chamar um táxi, mas, assim, não está tão longe para a gente ir de carro, né? Pelo preguiça. Então, a gente tem que ir no aeroporto, pegar um avião até lá. Norte em... Qual que é? Norte em Andon? Que se fala? Norte. Norte. E Andon. Informações. Vamos ver aqui. Ah, diálogo. Ah, diálogo. Deixa pra lá. Mas é isso aí. A gente vai ter que ir lá no cemitério, né? Ver se a gente chega lá antes do Trevor. Chega lá a tempo de tentar conversar com ele, dialogar. É, eu tive que completar aqui o percurso a pé, pessoal. Porque... Au! Porque eu capotei meu carro. E... Como eu capotei muito longe, assim... Tipo, eu caí de uma ponte, entendeu? Aí a pé foi o jeito mais fácil de chegar aqui. Senão, de carro, eu teria que dar voltas. A gente tem que subir aqui, velho. Deve ter uma escada por aqui. A gente tem que subir aqui. Vá para o cemitério de Nudendor. Por favor. Por favor. Escucha, Amanda. Nós vamos para ir para Los Santos. Começamos. Eu fiz um acordo. O cemitério... Vai ser totalmente limpo. Ok, todos, atenção. Não se engança. Confira-me, carlinha. Olha-me. Amanda. Foi a única coisa que eu pudesse fazer. Ou todos morrem ou um cara sai. Eu sou aquele cara. Lá e lá e lá e lá e lá. Lá e lá e lá e lá. Meu nome é Dave Norton, bom cara, realista. Ele ganha a glória, eu ganho. Não é nem uma decisão. Amanda, eu não tenho uma escolha. Você quer morrer aqui onde sempre está snowing? Ou você quer ir e viver onde sempre está sonando? Ok, você quer viver? Dê-me que você quer viver. Work this out, work this out. So people out of town, you don't need to know. Trust me, nothing is gonna go wrong. Nothing. Yeah, I hear ya. We gotta final the class and everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. Be happy, be normal. It ain't supposed to go down like this. We did it. Baby, we are home free. It's over. This is fucked, man. The thing is blown. Just this one job and everything is done. Everything is done. Everything is done. Chegamos aqui no cemitério, pessoal. E vamos ter que ir lá no nosso túmulo, velho. Olha só que loucura um cemitério à noite. Aqui é tudo iluminado, né? É mais pra cima. Será que o Trevor já tá aqui? Ah, olha só lá, pessoal. Olha o Trevor cavando. Caramba. Hey, você está perdendo seu tempo. É por isso que você saiu aqui? Diga-me que eu estou perdendo meu tempo. Vai lá, diga-me que eu não me engano. É o que você parece. A cara que não me engano. Ah, é ridículo. Quanto tempo você vai continuar mentindo, Mikey? Quando vai parar? O que acontece no escuro... vem da luz. Ah, dê-me uma resta, Trevor. Não há nada lá. É isso. Momento de verdade. Ham e 손. Ah! Não sei se que eu não sabia. fair! Look... Ficámos o que precisamos fazer para emergir. Este... stove outro ponto não funcionava como ele deveria. Quase foi isso? Com Brad em can e me em pova, ou brindamos para os dois nas caucks? Brad� vira Can. Você viu isto! Ele não conseguiu, eu consegui, eu consegui, eu consegui, isso é Eu acho que a única coisa que não foi como planejado Foi eu me showando na sua porta 10 anos depois Mikey, eu te matou, e eu te esqueci Mas eu tenho uma família, Trevor Nós todos estavam morrendo, ele morreu Você reptiliano, morrer Eu não queria que isso aconteça Sim, você fez, você não tem a bola para fazer isso, mas eu faço Eu tenho mais para perder do que você Nunca uma palavra de verdade tem sido falado, irmão Agora, pegue a bola Você ainda tem a guts Take a bola Quem é isso? É pessoal, Michael traiu Trevor, velho Quem está enterrado aqui é o Brad, né? Não era um corpo qualquer e tal, né? Ou um saco de areia, como o Michael falou O Trevor ficou puto E agora chegou aqui esse chinesinho aqui Os pastel de flango Querendo pegar o Trevor, mas o Trevor fugiu E ficou só a gente aqui Caraca, vamos passar para cá Caraca, mano, eu errei Caraca, mano, eu errei Cadê? Não tem arma melhor, não? Ih, aí ficou no avião, né? Ficou no avião Caraca, mano Eu errei, consegui errar ainda Parece aí, meu Cadê mais? Meu, por pouco Morreu Chegando mais carro Morreu mais um Quero pegar isso aqui, velho Ih, então chegou mais gente lá na frente Pula, 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 pula Ai, 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 ai Tem um aqui Morreu Vamos passar para cá Pegamos uma arma aqui Esconde, esconde Parece aí, meu Ah, não está aparecendo, né? Só está aparecendo nos bracinhos Se tivesse uma granada aqui Seria uma Boa, viu? Vai, vai, vai Ele está indo Morreu Prosseguindo, prosseguindo Pegando munição Armas Morreu, será? Morreu, será? Nós poderíamos ter se juntado Caramba, mano Beleza Consegui matar um monte Ah, tem um aqui vivo Não morreu ainda Ele ficou no chão Agora morreu Tomou um headshot bonito ali Cadê os caras? Sobrou um só Tchau Ah, tem que gerar no carro Corre, 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 corre Vamos embora, vamos embora Ah, trevor Fica Você tem que saber onde ir, amigo Tudo bem, tudo bem Sai do caro É, o Michael se fodeu. Vou de volta para a pista de pouso em Sandy Shores. Não sei por que eu abri o trem de pouso. Não sei por que eu abri o trem de pouso. Não sei por que eu abri o trem de pouso em Blaine. Mas o seu negócio e o seu temperamento evitei de me fazer descanso. Ah, muito ruim. Eu não sei o que você pode fazer com isso. Eu já fiz algo. Nós temos o seu amor. Quero, 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 quero. Meu amador? Michael DeSanta. Quero, você vive em seu traíler juntos. Com a mãe. E então você está em uma casa grande. Você é claramente muito perto. Você sabe, como você vai dar para a segurança dele? Ah, 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 ah. Meu amador? Sim, certo. Mas é um descanso descanso. Eu nunca quero double-crossar um amigo e colocar ele em perigo. Mas você tem que fazer o que você tem que fazer. Meu negócio não vai em qualquer lugar. Eu estou sério sobre isso. Ele vai morrer. Diga-lhe. Eu o amo muito. Eu vou me ajeitar aqui. Fazer um pouso bem bonito, bem belo. Belo pouso, né? Ai, caramba. O que eu tenho que fazer? Ah, missão cumprida já. Meu Deus. Céu. Inclusão, 50%. Faltou um headshot, velho. Tudo bem. Sem problema. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esqueça de pagar com o like favorito. E para quem não for inscrito, se inscreva. Então, até o próximo. Um abraço. Falou. Fui.